Olá pessoal, tudo bom? Até quando o povo brasileiro vai aguentar esse tipo de comportamento dos nossos governantes? Vocês já devem estar sabendo que o filho do general Mourão, vice-presidente da república, foi nomeado como assessor da presidência do Banco do Brasil. O salário do filho do Mourão era de 12 mil reais, agora vai passar dos 36 mil. E aí o general Mourão, hoje vice-presidente da república, foi ao Twitter para dizer que eram em governos passados em que não se respeitava a competência e a honestidade. Até quando a sociedade vai continuar engolindo esse tipo de desculpa esfarrapada? Durante esse governo o que a gente vê é filho do vice-presidente ser nomeado para um cargo em que o salário é três vezes maior do que o antigo. Mas, para quem acha que isso é pouco, é bom lembrar que nesse governo o ministro do meio ambiente assumiu o cargo já tendo uma condenação de primeira instância nas costas. E aí você junta o novo escândalo do Onyx Florizoni, sim, Onyx Florizoni, aquele sujeito que admitiu que recebeu dinheiro não contabilizado, Caixa 2. Depois ele pediu desculpa e o Mourão falou, não, pediu desculpa, está tudo bem. Só que agora apareceu esse novo escândalo em que esse sujeito está aí recebendo notas fiscais de uma empresa de um amigo e foi compensado milhares, centenas de milhares de reais. Então, a consultoria do amigo do Onyx Florizoni mandava uma nota fiscal dizendo que o Onyx teria gastado X e cabia ao Estado brasileiro reembolsar e, nessa brincadeira, centenas de milhares de reais foram para o bolso do Onyx Florizoni. Ok, é o cara que bate no peito e fala que é contra a corrupção. Talvez seja, não é? Talvez seja. Talvez isso seja só um mal entendido e ele consiga se explicar. Aí também tem a questão do Flávio Bolsonaro, ex-chefe do Queiroz, que chegou a dizer que estava à disposição da justiça para prestar qualquer esclarecimento. Contudo, ignorou os convites do Ministério Público. É, na frente da câmera, para as redes sociais falam uma coisa, mas na prática, sequer entrou em contato com o Ministério Público para dizer um dia que esteja de melhor condição para ele. Nem isso. E assim vai o Brasil. E, para fechar com chave de ouro, a família do Queiroz também não compareceu no depoimento para o Ministério Público. E aí o Ministério Público começa a pensar o que a gente está pensando, que Queiroz e sua família podem estar, na realidade, tentando fugir desse depoimento. O Ministério Público pode agora simplesmente mandar o caso para o juiz sem ouvir a família do Queiroz e o Queiroz. Foi por causa desse governo aí que muitos brasileiros brigaram, famílias se separaram para defender esse tipo de gente. Será que valeu a pena mesmo brigar com o irmão, brigar com a esposa, brigar com o marido, brigar com o pai, brigar com o filho, por causa desse governo? E olha, não fez nem um mês de governo que já está essa bagunça. Por hoje é só e até a próxima. Tchau.